Relembre conosco os talentosos atores que participaram da inesquecível novela Direito de Amar. No vídeo de hoje prestamos homenagem aos grandes nomes que nos deixaram, mas que continuam vivos em nossos corações e na história da televisão brasileira. Não perca esse emocionante tributo. Olá amigos do canal Novelas Nostálgicas. Prepare-se para uma viagem emocionante ao universo da novela Direito de Amar. Antes de mergulharmos nas memórias dos talentosos atores que fizeram parte dessa história, queremos lembrar que você pode reviver cada momento dessa trama emocionante. Direito de Amar vai ao ar de segunda a sábado, às 20h para as 3h da tarde e à meia-noite e meia no canal Viva. Agora, sem mais delongas, vamos homenagear os atores que nos encantaram e deixaram um legado inestimável. Aperte o play e embarque conosco nessa jornada de lembranças e saudade. Para começar, vamos relembrar um talento brilhante que marcou época nas telinhas, trazendo vida a personagens inesquecíveis. Estamos falando de Lauro Corona, o nome que ecoa na memória de todos os apaixonados por dramaturgia. Conhecido por sua interpretação marcante, Lauro iniciou sua trajetória na TV em 1977, com uma participação no programa, Caso Especial, que foi ao ar na TV Globo. Mas foi em Direito de Amar que ele brilhou intensamente, dando vida ao mocinho Adriano, conquistando o coração do público com sua atuação cativante. Ao longo de sua carreira, Lauro deixou sua marca em diversas produções, encantando o público em novelas como Dancing Days, Marina, Baila Comigo, Elas por Elas, e Louco Amor, entre outras. Sua presença magnética e talento inquestionável o transformaram em um dos atores mais queridos da televisão brasileira. Infelizmente, em 20 de julho de 1989, Lauro Corona nos deixou, aos 32 anos de idade, vítima das complicações causadas pelo vírus da AIDS. Sua partida precoce deixou um vazio no coração de seus fãs e na indústria do entretenimento. Seu último trabalho na TV foi na novela Vida Nova, em 1988, pela TV Globo, onde mais uma vez demonstrou seu talento singular. Prestamos nossa homenagem a esse grande talento que partiu cedo demais, mas que deixou um legado eterno. Lauro Corona, sua luz brilha para sempre em nossos corações e em cada cena que você nos presenteou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua entrega. Você sempre será lembrado e celebrado pelo seu imenso talento. Preparem-se para uma viagem pelo tempo, repleta de memórias emocionantes e homenagens a um dos grandes nomes da televisão brasileira. Vamos relembrar a trajetória brilhante de Carlos Zara, o verdadeiro ícone da dramaturgia nacional. Conhecido por sua versatilidade e talento, Carlos Zara fez sua estreia na TV em 1960, na novela Folhas ao Vento, da TV Excélsior. Mas foi em Direito de Amar que ele conquistou o público ao interpretar o carismático doutor Jorge Ramos, um personagem marcante que cativou a todos com sua interpretação magistral. Ao longo de sua carreira, Carlos Zara brilhou em diversas produções, deixando sua marca em novelas como Pai Herói, Baila Comigo, Elas por Elas, Sassaricando, e Lua Cheia de Amor, entre outras. Sua presença cativante e talento incomparável o tornaram um dos atores mais respeitados e admirados do país. Infelizmente, em 11 de dezembro de 2002, Carlos Zara nos deixou aos 72 anos de idade, após uma corajosa batalha contra um câncer de esôfago. Sua partida deixou uma lacuna na indústria do entretenimento e nos corações de seus fãs. Seu último trabalho na TV foi no seriado Mulher, em 1998, pela TV Globo, onde mais uma vez demonstrou seu talento e dedicação. Prestamos nossa sincera homenagem a esse grande mestre da interpretação, cujo legado continuará vivo para sempre. Carlos Zara, sua luz brilhará eternamente em cada cena que você nos presenteou e em cada coração que você tocou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua contribuição para o nosso amado universo das novelas brasileiras. Em meio às lembranças de grandes artistas que marcaram época na televisão brasileira, agora dedicamos um momento especial para homenagear o talentoso Ouder Casarré, cuja presença iluminou as telinhas com sua arte inigualável. Conhecido por sua versatilidade e carisma, Ouder Casarré deu seus primeiros passos na TV em 1971, na novela Hospital da TV Tupi. Mas foi em Direito de Amar que ele encantou o público ao interpretar o bondoso Padre Inácio, um personagem que tocou os corações de milhares de telespectadores com sua sabedoria e compaixão. Ao longo de sua carreira, Ouder deixou sua marca em diversas produções, brilhando em novelas como Rainha da Sucata, Que Rei Sou Eu, Fera Radical, Titi-Ti-Ti e Piquenique Classe C, entre outras. Sua interpretação marcante e talento indiscutível o consagraram como um dos grandes nomes da dramaturgia nacional. Infelizmente, em 26 de fevereiro de 1992, Ouder Casarré nos deixou aos 57 anos de idade, vítima de uma bala perdida que o atingiu enquanto dormia em um hotel no Rio de Janeiro. Sua partida deixou uma profunda tristeza na indústria do entretenimento e nos corações de seus admiradores. Seu último trabalho na TV foi no programa Estados Anísios de Chico City, em 1991, pela TV Globo, onde mais uma vez demonstrou seu talento e habilidade. Prestamos nossa sincera homenagem a esse grande artista, cujo legado continuará vivo através de suas memoráveis performances. Ouder Casarré, sua luz brilhará eternamente em nossas lembranças e em cada cena que você nos presenteou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua contribuição para o enriquecimento da cultura televisiva brasileira. Agora vamos relembrar uma atriz que marcou presença nas telinhas com sua atuação memorável. Estamos falando de Célia Helena, uma verdadeira lenda da dramaturgia nacional. Conhecida por sua habilidade e presença marcante, Célia Helena deu seus primeiros passos na TV em 1961, na novela, O Décimo Mandamento, da TV Tupi. Mas foi em Direito de Amar que ela brilhou ao interpretar a personagem Berenice, conquistando o público com sua performance cativante. Ao longo de sua carreira, Célia deixou sua marca em diversas produções, encantando espectadores em novelas como Mandala, Jogo do Amor, Partido Alto, Sabor de Mel, e Campeão, entre outras. Sua versatilidade e talento a consagraram como uma das atrizes mais respeitadas do país. Infelizmente, em 29 de março de 1997, Célia Helena nos deixou aos 61 anos de idade, após uma batalha corajosa contra o câncer na parede dos vasos sanguíneos. Sua partida deixou um vazio na indústria do entretenimento e nos corações de seus admiradores. Seu último trabalho na TV foi no programa, Você Decide, em 1995, pela TV Globo, onde mais uma vez demonstrou seu talento e dedicação. Prestamos nossa sincera homenagem a essa grande dama da televisão brasileira, cujo legado continuará vivo através de suas magníficas interpretações. Célia Helena, sua luz brilhará eternamente em cada cena que você nos presenteou e em cada coração que você tocou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua contribuição para o enriquecimento da cultura televisiva brasileira. Em meio às lembranças de grandes artistas que deixaram sua marca na história da televisão brasileira, agora vamos dedicar um momento especial para relembrar um talento único que nos encantou com suas atuações marcantes. Estamos falando de Rômulo Arantes, um nome que brilhou intensamente nas telinhas com sua presença carismática. Conhecido por sua versatilidade e talento, Rômulo fez sua estreia na TV em 1981, na novela Brilhante da TV Globo. Mas foi em Direito de Amar que ele conquistou o coração do público ao interpretar o carismático Nelo, um personagem que marcou época com sua personalidade cativante. Ao longo de sua carreira, Rômulo deixou sua marca em diversas produções, brilhando em novelas como O Homem Proibido, Paraíso, Vereda Tropical, A Gata Comeu, e Sassaricando, entre outras. Sua presença magnética e talento indiscutível o consagraram como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Infelizmente, em 10 de junho de 2000, Rômulo Arantes nos deixou aos 42 anos de idade, vítima de um trágico acidente aéreo. Sua partida deixou um vazio na indústria do entretenimento e nos corações de seus admiradores. Seu último trabalho na TV foi na novela Canoa do Bagri, em 1997, pela Record TV, onde mais uma vez demonstrou seu talento e dedicação. Prestamos nossa sincera homenagem a esse grande talento, cujo legado continuará vivo através de suas memoráveis performances. Rômulo Arantes, sua luz brilhará eternamente em cada cena que você nos presenteou e em cada coração que você tocou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua contribuição para o enriquecimento da cultura televisiva brasileira. Preparem-se para uma viagem emocionante pelas lembranças de uma das grandes estrelas da televisão brasileira. Vamos relembrar a trajetória brilhante de Yolanda Cardoso, uma atriz que deixou sua marca em inúmeras produções e conquistou o coração do público com seu talento inigualável. Conhecida por sua versatilidade e carisma, Yolanda deu seus primeiros passos na TV em 1967 na novela Anastácia, A Mulher Sem Destino, da TV Globo. Mas foi em direito de amar que ela encantou o público ao interpretar a personagem Catarina, uma figura marcante que conquistou a todos com sua interpretação envolvente. Ao longo de sua carreira, Yolanda deixou sua marca em diversas produções, brilhando em novelas como Algemas de Ouro, A Volta de Beto Rockefeller, A Barba Azul, O Direito de Nascer e Sétimo Sentido, entre outras. Sua presença cativante e talento inegável a transformaram em uma das atrizes mais respeitadas do país. Infelizmente, em 10 de julho de 2007, Yolanda Cardoso nos deixou aos 78 anos de idade, vítima de uma preaumonia e falência múltipla dos órgãos. Sua partida deixou um vazio na indústria do entretenimento e nos corações de seus admiradores. Seu último trabalho na TV foi na novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, pela TV Globo, onde mais uma vez demonstrou seu talento e dedicação. Então, prestamos nossa sincera homenagem a essa grande dama da televisão brasileira, cujo legado continuará vivo através de suas inesquecíveis interpretações. Yolanda Cardoso, sua luz brilhará eternamente em cada cena que você nos presenteou e em cada coração que você tocou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua contribuição para o enriquecimento da cultura televisiva brasileira. Preparem-se para uma homenagem emocionante a um dos grandes nomes da televisão brasileira. Vamos relembrar a jornada incrível de Elias Glazer, um talento que marcou época com suas memoráveis atuações. Conhecido por sua versatilidade e carisma, Elias deu seus primeiros passos na TV em 1959, na novela José do Egito, da TV Tupi. Mas foi em Direito de Amar que ele encantou o público ao interpretar o personagem Manel, conquistando a todos com sua interpretação marcante. Ao longo de sua carreira, Elias deixou sua marca em diversas produções, brilhando em novelas como Antônio Maria, Cheque Mate, O Meu Pé de Laranja Lima, Livre para Voar, e Tieta, entre outras. Sua presença cativante e talento incomparável o transformaram em um dos atores mais respeitados e admirados do país. Infelizmente, em 16 de maio de 2015, Elias Glazer nos deixou aos 81 anos de idade, vítima de uma falência circulatória após um trauma decorrente de uma queda. Sua partida deixou um vazio na indústria do entretenimento e nos corações de seus admiradores. Seu último trabalho na TV foi na novela, Boogie Ugg, em 2014, pela TV Globo, onde mais uma vez demonstrou seu talento e dedicação. Prestamos nossa sincera homenagem a esse grande mestre da interpretação, cujo legado continuará vivo através de suas inesquecíveis performances. Elias Glazer, sua luz brilhará eternamente em cada cena que você nos presenteou e em cada coração que você tocou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua contribuição para o enriquecimento da cultura televisiva brasileira. Agora vamos relembrar a carreira brilhante de João Carlos Barroso, um ator que deixou sua marca indelével na história da televisão nacional. Conhecido por sua versatilidade e talento, João Carlos deu seus primeiros passos na TV no programa Grande Teatro Tupi da TV Tupi, entre 1962 e 1964. Mas foi em Direito de Amar que ele encantou o público ao interpretar o personagem Danilo, conquistando a todos com sua atuação marcante. Ao longo de sua carreira, João Carlos deixou sua marca em diversas produções, brilhando em novelas como Estúpido Cupido Rock Santeiro, O Clone Uga Uga, e Era Uma Vez, entre outras. Sua presença cativante e talento incomparável o transformaram em um dos atores mais queridos e respeitados do país. Infelizmente, em 12 de agosto de 2019, João Carlos Barroso nos deixou aos 69 anos de idade. Após uma corajosa batalha contra um câncer no pâncreas. Sua partida deixou um vazio na indústria do entretenimento e nos corações de seus admiradores. Seu último trabalho na TV foi na novela Sol Nascente em 2016, pela TV Globo, onde mais uma vez demonstrou seu talento e dedicação. Prestamos nossa sincera homenagem a esse grande talento da dramaturgia brasileira, cujo legado continuará vivo através de suas inesquecíveis interpretações. João Carlos Barroso, sua luz brilhará eternamente em cada cena que você nos presenteou e em cada coração que você tocou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua contribuição para o enriquecimento da cultura televisiva brasileira. Para finalizar, em um tributo emocionante, vamos relembrar a trajetória brilhante de uma das maiores atrizes da televisão brasileira, Suzana Fine, cujo talento e dedicação encantaram gerações ao longo de décadas. Suzana deu seus primeiros passos na TV em 1969, na novela Rosa Rebelde da TV Globo, marcando o início de uma carreira repleta de sucesso. Em Direito de Amar, ela interpretou a personagem Mercedes, conquistando o público com sua interpretação marcante e emocionante. Ao longo dos anos, Suzana deixou sua marca em diversas produções icônicas, brilhando em novelas como Irmãos Coragem, Dancing Days by Herói, Eu Prometo, e Vida Nova, entre outras. Sua versatilidade e talento a consagraram como uma das atrizes mais respeitadas e queridas do país. Infelizmente, em 25 de abril de 2022, Suzana Fine nos deixou aos 89 anos de idade, após uma longa batalha contra a doença de Parkinson. Sua partida deixou uma lacuna na indústria do entretenimento e nos corações de seus admiradores. Seu último trabalho na TV foi na série, sob pressão em 2018, pela TV Globo, onde mais uma vez demonstrou seu talento e dedicação. Prestamos nossa sincera homenagem a essa grande dama da televisão brasileira, cujo legado continuará vivo através de suas inesquecíveis performances. Suzana Fine, sua luz brilhará eternamente em cada cena que você nos presenteou e em cada coração que você tocou. Obrigado por sua arte, sua paixão e sua contribuição para o enriquecimento da cultura televisiva brasileira. E aí, você gostou de ver a nossa homenagem aos atores falecidos da novela Direito de Amar? Se você gostou, dê um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos amantes de novelas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!